Oi, finalmente hoje é o vídeo de resultado da promoção da Super Maleta Recheada. Antes de tudo eu queria agradecer a todo mundo que participou. Muito, 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 muito obrigada. E pra saber quem levou a Super Maleta é só clicar aqui, tá? E acessar o blog, que o post com a informação de quem ganhou e todas as informações aqui nesse post do meu blog. E é isso, muito obrigada. Um beijo e até a próxima.